Bom pessoal do canal Viajando a Natureza, você que está vendo esse vídeo agora, eu sou o Isaías, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda a fortalecer o nosso canal, deixe o seu like que é para o YouTube divulgar os nossos vídeos. Bom pessoal, estamos indo hoje para uma localidade chamada Vila, que vai viajar conosco, que vai conhecer esse lugar, vamos lá. Tudo verdinho, aqui ó, o tempo está assim, o sol aparece, depois fica nublado de novo, no inverno é assim mesmo. Aqui é Casal do Forno, essa localidade, nós vamos passar por dentro dela, chama-se Casal do Forno. Aqui ó, outro dia nós vamos parar aqui também, vou mostrar aqui para vocês, o Casal do Forno aí. Aqui com certeza é uma aldeia, e as pernas do céu vai dar, é a beirão que eu acho. Vamos filmar aqui né? O final do Casal do Forno. Continuamos aqui na estrada, rumo a Vila. Mostrando para vocês, essas imagens, essas plantações aí. Olha essas rosinhas amarelas aí, lindas. Olha aqui. Lindsay. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Hoje o tempo tá bom E aí